Há um mistério no universo que poucas pessoas entendem. Quando você se dedica de coração e dá o seu melhor todos os dias, o sucesso não é apenas possível, é inevitável. O universo tem uma maneira de recompensar aqueles que são verdadeiramente apaixonados e determinados. Eu nunca vi alguém genuinamente obcecado e apaixonado falhar. Se você ainda não alcançou seus objetivos, seus sonhos, seja um carro, um relacionamento ou uma casa, é um sinal de que você ainda não explorou todo o seu potencial. Não é um mero discurso motivacional de coachzinho. É uma verdade universal.